Boa tarde galera de Londrina, aqui quem tá falando é o Thiago Henrique de Souza, mais conhecido como Chavão, vereador hoje em Londrina. Hoje vim aqui no Credec, recebi um convite do Eric e do Thiago para participar da palestra que o Eric teve aqui no Credec. Uma palestra que motiva e mais do que isso, dá um orgulho e consistência nas nossas vidas. Então, eu como vereador hoje em Londrina aqui, quero dar os parabéns para o Eric, pelo esse belo trabalho que ele venha fazendo aqui na região e mais pra fora também do país, dando palestra que ele mostrou ali na tela. E pode contar com nós aí Eric, se você puder confiar no nosso trabalho aí e poder nos ajudar também, eu tô junto com você, beleza?